Ae, ae Skype, é o foco de vagabundo, é a tropa de Goiânia, vai mandar pra todo mundo, quem manda no Eletrofunk é nóis, fala aí papai, pega a... House Crazy, seu canal de música no YouTube. Perfeita nóis é a tropa, compra o whisky, roupa nova, nóis só não envolve com a droga, porta memo, home memo, a bona dessa gostosa, porta memo, usa joia, os PM só não chora, meu carro sempre lotado, com quatro puta do lado, eu vou falar que é deboche, toma, tapa na rapa, toma, tapa na rapa, toma, tapa na rapa, toma, tapa na rapa. Pega a visão, ae Skype, ae, é o foco de vagabundo, é a tropa de Goiânia, vai mandar pra todo mundo, nós é o bonde de Goiânia, respeitar nóis é a tropa, House Crazy, seu canal de música no YouTube. Nós é o bonde de Goiânia, respeitar nóis é a tropa, com carro sempre lotado, com quatro puta do lado, eu vou falar que é deboche, então toma, tapa na rapa, toma, tapa na rapa, toma, tapa na rapa, com carro sempre lotado, Com o quarto puta do lado Com o carro sempre lotado Com o quarto puta do lado Eu vou falar que é deboche Então toma, tapa na raba Com o quarto puta do lado Com o quarto puta do lado